Amanhece Um pouco, um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a quintura do meu coração Coração que bate quatro por quatro Sem lógica e sem, e sem nenhuma razão Um bom dia, sol Um bom dia, dia Olha a fonte, olha os montes, horizontes, olha a luz que chove, alegria A lua se oferece ao dia E eu, eu guardo cada pedacinho de mim pra mim mesmo Rindo louco, louco, mas louco, louco de euforia Bom dia, sol Bom dia, dia Eu e o coração Companheiros de absurdos No noturno, no soturno No entanto, entretanto Ai, portanto Bom dia, sol Bom dia, sol Bom dia, sol Amanhece 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 o dia Leve toque de poesia Com a certeza que a luz que se derrama O estrago um pouco, um pouco, um pouco de alegria A frieza do relógio não compete com a guintura do meu coração Coração que bate quatro por quatro Sem lógica, sem lógica e sem nenhuma razão Bom dia, sol Bom dia, bom dia Eu e o coração Companheiros de absurdos no noturno, no soturno No entanto, entretanto, meu Deus e portanto Bom dia, sol Bom dia, sol Bom dia, sol Bom dia, sol Bom dia, sol